E aí pessoal, como eu havia mencionado no vídeo anterior, nesse vídeo aqui eu vou estar dando as minhas primeiras impressões dessas quatro amostras aqui, ultra exclusivas, que eu recebi da Budiícia. Essas amostras que são de perfumes que a Budiícia faz exclusivamente para a loja Niche Perfumes, localizada em Marbella, na Espanha. Uma das mais luxuosas e chiques lojas de perfumes do mundo, se não for a mais, juntamente com a Harrods. Então, esses perfumes são feitos exclusivamente para a Niche e você só consegue adquirir esses perfumes diretamente lá na loja da Niche. Não é possível adquirir esses perfumes pela Budiícia, somente na loja da Niche. Para quem tem curiosidade de valores, esses perfumes aqui, todos os quatro que tem, o valor deles é de 980 euros. Aí você tem que incluir tax, imposto, mais IOF do cartão de crédito. São perfumes aí que estão na faixa de 9 a 10 mil reais, mais ou menos. Então, vamos começar aqui. Vou mostrar aqui primeiramente o site da Niche, para quem tem curiosidade. Essa aqui é a página de exclusivos do site, de perfumes exclusivos, que no caso são só os da Budiícia, que são os exclusivos da Niche. Niche perfumes.net, eu acho que não vai dar para ver aí, não sei. Esses aqui são os exclusivos, tem uns que são mais baratos, mais acessíveis. Aí tem os mais caros, que são esses com os cavalos dourados aqui. 980 euros. Então, vamos começar aqui. Com o Emperor. Inclusive, se vocês quiserem ver as notas dos perfumes, só tem no site da Niche, não tem no site da Budiícia. É só acessar essa página aqui e entrar no perfume, que tem as notas lá. Tá, o Emperor aqui, ele me lembra... Me lembra o Gala, da Jazil. Por quê? Um UD muito forte aqui na abertura. UD muito forte. Só que ainda é mais suave do que do Gala. É um UD bem forte, mas eu acho que ainda é um pouquinho mais suave do que o do Gala. O UD é que me agrada mais do que o do Gala. Também tem uma rosa bem forte aqui. É um UD com rosa esse perfume. UD com rosa, um toque de almíscar. É o que eu pego mais aqui. Perfume bem gostoso. Que nem eu falei, eu achei certa similaridade com o Gala. Vamos dizer uns 70% ou 80% talvez. Creio que na secagem ele deva mudar mais, né? Mas na abertura tem uma 70% ou 80% de similaridade ao Gala. Bem gostoso o perfume, bem masculino. Me agrada um pouco mais do que o Gala. Mas pelo valor, certamente não vale, né? Não compensa na minha opinião. O Emperor, para quem tem curiosidade. Esse frasco aqui. Frasco preto, não dá para ver direito no vídeo. Com os cavalos dourados. Vamos para o próximo. O Warrior. O Warrior, ele é bem similar ao Monarch. Inclusive o Monarch é da linha mais barata da Bodice. Acho que ele está na faixa de uns R$1.400, R$1.500, mais ou menos. Mais ou menos isso. Tem uma boa similaridade com o Monarch. Mas tem adição de alguma coisa aqui a mais. Algo meio terroso aqui. Tem uma nota meio terrosa aqui. Dá um cheiro, parece com um cheiro de terra. Levemente, bem levemente. Bem gostoso. Bem gostoso. Diferenciado o perfume. Mas que nem eu falei, tem uns 80% de similaridade com o Monarch. Então, eu creio que devido a essa foto, não compensa essa diferença absurda de valor, né? Mas assim, né? Para quem já tem uma pancada de perfume de nicho caríssimo na coleção, talvez sejam compras interessantes. Mas certamente não, para quem ainda tem poucos perfumes na coleção. Porque R$9.000, você consegue comprar uns 6, 7, 8 perfumes de nicho diferentes. Depende do valor dos perfumes. Mas bem gostoso esse aqui. Lembra bem o Monarch, mas tem um aspecto terroso aí a mais. Bem gostoso. O Odry também é um frasco preto, tá? Dos cavalos dourados, assim como o Emperor. Tá? Agora vamos para o próximo aqui. Delirious. Hum, isso é bem gostoso. Tá, parece que tem um toque cítrico aqui. Um toque cítrico, tipo uma bergamota misturado com uma tangerina ou laranja. Levemente adocicado. Levemente azedinho. Eu não estou olhando as notas aqui, tá, pessoal? Eu não olhei as notas de nenhum deles, tá? É o que eu estou... Realmente são minhas primeiras impressões, que é o que eu estou pegando aqui. Então, tem toques cítricos aqui. É levemente adocicado. Tem certa... É... Tem certa frescosidade, mas é um perfume espesso e denso, tá? Aparentemente é um perfume para ser usado a hora inteira. Os outros dois ali que eu testei primeiro são mais clima frio, aparentemente. Clima um pouquinho mais ou menos. Bem gostoso esse. Também não sei se eu compraria, tá? Os outros dois eu não compraria. Pelo valor esse aqui eu também não sei dizer. É bem gostoso. Realmente bem gostoso, mas não sei se eu compraria pelo valor. O Delirious... Delirious é esse aqui, tá? Não dá para ver direito aí, mas é um frasco branco com os cavalos dourados. Mas bem gostoso o perfume. Questão de valer o valor cobrado é outra história, né? Que nem eu falei. Para quem tem vários perfumes já na coleção, vários perfumes caríssimos. Talvez sejam compras interessantes, adições interessantes, porque são ultra exclusivos, né? Mais itens aí de colecionadores, eu diria. Esses aqui que eu senti até agora, tá? Mas dos três até agora, acho que esse foi o que mais me agradou, tá? Agora vamos para o último. Celestial. Celestial. Esse é delicioso. Esse é muito bom. Esse aqui parece que tem um leve toque cítrico. Levemente adocicado. Tem uma pitadinha de sal aqui. Pelo menos, para mim, parece ser sal. Uma mistura de azedinho, adocicado e uma pitadinha de sal. Perfume bem fresco. Certamente é um perfume por verão, tá? Primavera, verão. Esse aqui. Um perfume que eu já cheirei, que tem uma leve similaridade a esse aqui, se eu não me engano, é o Elite 2. Acho que é da Boa 1920, se eu não me engano. Que tem uma mistura de adocicado com salgado. Se eu não me engano, é esse perfume. Mas esse aqui é bem melhor. Nossa, muito gostoso. Esse aqui eu consideraria a compra de um frasco, tá? Esse aqui eu consideraria. Os outros lá eu acho que não. Mas esse aqui eu consideraria. Muito gostoso o perfume. Muito, muito bom. O Celestial é esse aqui, ó. Frasco roxo dos cavalos dourados também. Vou até dar uma olhada nas notas aqui de curiosidade. É, que nem eu falei, tem um toque cítrico aqui, ó. Bergamota. Noz moscada. Lixia. Rosa turca. Jasmine. Baunilha. Almíscar. Cashmere. Vetiver. Hayatian Vetiver. Eu não sei de que país que é. Um tipo de Vetiver. Cedro. Incenso. Nossa, perfume delicioso. Muito, muito bom. É, realmente tem um toquezinho verdinho aqui também. Tô pegando agora. Que é do Vetiver. Lixia aqui bem sutil, mas dá pra pegar lixia também. É muito gostoso o perfume. Esse eu consideraria o frasco, tá? Os outros eu acho que não. Na verdade eu acho que não. Com certeza eu acho que não. Com certeza eu acho que não, não, né? Mas é o, é... Realmente o único dos quatro que considerei o frasco é o Celeste. Eu gostei bastante dele. Mas é isso, pessoal. É... Aqui vocês veem que... Caro necessariamente não pesa que é bom, né? Na verdade todos aqui são excelentes, tá? São muito bons. Mas... Pelo valor, é... A maioria que não vale o frasco, na minha opinião, tá? A não ser que você seja um colecionador. Que nem eu falei, você já tenha vários perfumes caríssimos na coleção. E eu quero ter umas adições ultra exclusivas aí, tá? Mas questão de considerando o aroma. Aroma, valor. É... Dos quatro que eu desconsideraria três, tá? E só, que nem eu falei, eu só consideraria a compra de um frasco do Celeste, tá? Que nem eu falei, o Water ali, por exemplo, tem o Monarch que é muito similar. Por... Um sexto, um sétimo do valor, tá? Então, é... Realmente tem coisa que não compensa, tá? Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. É... Não esqueçam de se inscrever no canal. Deixar o like. Compartilhar com os amigos, grupos de perfumaria. Ajuda o canal a crescer cada vez mais aí. Ajuda a dar uma divulgada no canal. Também, se quiser entrar em contato diretamente comigo, me segue lá no Instagram, underline ThiagoMG. Qualquer assunto relacionado com a perfumaria de nicho, fique à vontade para me mandar mensagem lá. Muito obrigado. E... Até o próximo vídeo.